Ezequiel Araújo, muito boa tarde pra você. Seja bem-vindo ao Jornal Dia News. Boa tarde, Nathanael. Boa tarde também a todos os nossos telespectadores que nos acompanham. É isso, viu? Ezequiel traz informações sobre a nossa vizinha cidade de Timon, nossa co-irmã Timon, Maranhão, que teve um processo eleitoral, exemplo de Teresina, viu, Ezequiel, bastante acirrado. Uma campanha eleitoral marcada por trocas de farpas entre ex-aliados, e um dos protagonistas desse processo eleitoral foi o ex-prefeito de Timon, Chico Leitor, que é o líder maior do grupo político da atual gestão. O grupo Leitor, que tinha como representante a atual prefeita de Nair Veloso, do PDT, que acabou derrotada nas urnas pelo deputado estadual Rafael Brito, prefeito eleito de Timon. E hoje, o Ezequiel Araújo foi atrás do ex-prefeito Chico Leitor, é uma liderança política experiente, e fez uma avaliação do cenário político na nossa vizinha cidade de Timon. Ezequiel tem os detalhes, não é isso, Ezequiel? É isso mesmo, Nathanael. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos os nossos telespectadores que nos acompanham a partir de agora. Isso mesmo, Nathanael. O mandatário maior do grupo Leitor, Francisco Rodrigues Leitor, estava hoje na Câmara Municipal de Teresina para dar uma visita de cortesia ao presidente da casa, o vereador Enzo Samuel, principalmente para falar sobre o futuro do PDT entre as duas cidades. Mas ali na oportunidade, Nathanael, nós conversamos com ele sobre a disputa política que aconteceu na nossa cidade vizinha aqui, a cidade maranhense de Timon. Na ocasião, justamente sobre isso que você falou, ele fez uma avaliação sobre o cenário político na cidade de Timon, onde ele destacou quais foram ali as principais argumentações, tanto do bloco ao qual ele auxiliava, que era o bloco ali juntamente com o filho dele, Luciano Leitor, e também a atual prefeito da cidade de Timon, Dinaí Veloso, sobre o que foi que aconteceu na cidade de Timon para que Dinaí Veloso não conseguisse ser reeleita prefeita da cidade timonense. E, claro, ter sido, então, derrotado pelo grupo ligado a Rafael Brito, Rafael Brito Leitor, que é sobrinho de Chico Leitor. Na ocasião, então, ele falou justamente quais foram esses principais argumentações lá na cidade, que foi o que aconteceu para acontecer essa derrota, onde ele fez duras críticas ao sobrinho Rafael Brito, como a gente vai acompanhar a partir de agora. Eu me reportei há 92, quando eu ganhei a eleição do Arrastão na Vitória, era tudo contra nós, tudo que é poder, poder estadual, municipal, poder de polícia, dinheiro, e nós vencemos a eleição com 60% dos votos, praticamente. Porque naquele tempo era possível, porque a eleição era de convencimento, agora é de compra. A gente fica triste de ver você criar uma mentalidade de Timon, como nós criamos, do voto livre, soberano, de que o voto define o padrão das famílias, da cidade, como nós fizemos ao longo do tempo. Já perdi outras eleições, Gil Costa, você vai acompanhar muito tempo. Já perdemos, agora, do jeito que foi essa daí, é uma tristeza. Natanael, só para contextualizar aqui aos nossos telespectadores, essa disputa política que aconteceu agora na cidade de Timon, ela não é de agora. Ela aconteceu antes mesmo do pleito municipal, no pleito passado, em 2020, onde ali a gente observou que o grupo ligado ao atual prefeito eleito, Rafael Brito, não foi totalmente de acordo com o nome de Dinair Veloso, apoiada, tanto por Chico, como o Luciano Leitor, para que pudesse chegar ao mais alto cargo do executivo na cidade timonense. Por outro lado, então, por conta dessa briga que aconteceu lá na cidade de Timon, o grupo, então, ficou dividido, onde, de um lado, estavam Dinair Veloso, Chico Leitor, Luciano Leitor, que tinha, então, o apoio, tanto dos senadores Weverton, como também do ministro Juscelino Filho, ministro das Telecomunicações. E, do outro lado, ficou Rafael Brito. E, aí, no caso, aconteceu isso que já tinha iniciado no ano de 2020. O grupo, então, se dividiu, o grupo leitor se dividiu na cidade de Timon. E, aí, por conta disso, os votos, então, ficaram divididos entre a família. E, aí, aconteceu o que aconteceu e Rafael Brito acabou também sendo eleito lá na cidade de Timon. Mas, aí, Nathanael, a gente falta destacar também sobre como é que seria, então, o futuro político da família leitor, do grupo leitor lá na cidade de Timon, que, na ocasião, Chico Leitor destacou que, apesar, então, da derrota que foram registradas nas urnas nesse pleito municipal, a qual aconteceu no dia 6 de outubro, o grupo ainda vai continuar também na política. Vamos acompanhar o que disse, então, Chico Leitor. Está muito cedo. A poeira nem baixou ainda. A gente ainda vai ver como é que vai ser. Nosso grupo político tem uma história muito grande. Não dá para você pegar e jogar aí, assim, no mais nem menos. Nós fazemos política, eu, particularmente, desde 76, em Timon, e de lá para cá, desde 82, fazendo política, já comandando o PDT do Maranhão, junto com o doutor Jackson Lagro, junto com os deputados lá. E não seria uma derrota, porque é mais uma derrota, né? Não seria uma derrota que iria fazer a gente desistir. Política, fazer política, pode ter certeza que nós vamos continuar fazendo. Agora, candidatura, essas coisas, é outro momento a discussão. Nathanael, a gente tem que avaliar, porque muitos ali falavam que a disputa, lá na cidade de Timon, seria, então, uma disputa com divisão de forças muito clara. Mas a gente observa que não foi justamente isso. De um lado, Dinaí Veloso tinha, além do senador Everton Rocha, também o apoio do ministro da Céleira de Comunicações, Juscelino Filho. Do outro lado, Rafael Brito tinha o apoio do atual governador do estado do Maranhão. E aí, por conta dessa divisão política, a gente observou que, sim, a cidade de Timon observou ali um acirramento político maior. Onde, de um lado, Rafael Brito tinha o apoio de Carlos Brandão, governador do estado do Maranhão. E, do outro lado, tínhamos Dinaí Veloso, juntamente ali com o grupo leitor e também senador, o Everton, e também o ministro da Céleira de Comunicações, Juscelino Filho. E aí, a gente observou muito dessa questão da disputa política na cidade. E, de um lado, claro, saiu vitorioso o grupo liderado ali pelo atual prefeito eleito da cidade, Rafael Brito, que já articula ali seu momento de transição com o grupo também ligado a Socorro Joaquim, Coronel Schneider. E exatamente o que aconteceu isso. Viu, Nathanael? O grupo hoje continua dividido, apesar, então, dessa briga política que já vim desde o ano de 2020. Mas aí, como o Chico Leitua falou, é o momento agora de avaliar quais foram as argumentações colocadas no pleito desse ano, reavaliar todas as estratégias para saber como que será o futuro do grupo político, do grupo Leitua, lá na cidade de Timon, que, claro, segundo as informações que apuramos ali de bastidores, não vai deixar, então, essa derrota afetar de forma significativa o grupo e também pretende voltar ao poder novamente, ali com outras articulações, claro, a gente vai observar isso durante os anos, que também o grupo voltará com o nome à competitividade, na verdade, maior também novamente, no ano de 2028, Nathanael. É uma disputa que, além de política, é familiar, né? São tios, sobrinhos, primos, então, é uma disputa que ainda deve marcar o cenário político de Timon nos próximos anos.